No estado do Piauí, a Prefeitura de Novo Santo Antônio anunciou a abertura de inscrições para um novo concurso público, organizado pela FUNVAPI, com o objetivo de preencher 58 vagas com candidatos de nível fundamental, médio, técnico e superior. Os interessados podem se inscrever-te, no período do dia 22 de setembro de 2022 até o dia 16 de outubro de 2022, no site da organizadora. A inscrição só será validada mediante pagamento de taxa no valor de R$ 60 a R$ 100. Este concurso público terá validade de dois anos, a contar da data da publicação de sua homologação, podendo ser prorrogado por igual período. Acesse nossa loja virtual através do link na descrição, para ter acesso ao edital e material para todos os cargos deste concurso.